E será que eu vou conseguir entender todo o conteúdo que tu vai passar? Essa pergunta eu vou deixar pro Cauê, meu aluno, te responder. Que isso Cauê, merece? E aí me conta o que tu tá achando do curso? Tá conseguindo pegar tudo? Eu tô conseguindo ser claro em todas as aulas? Como é que tá sendo a experiência aí? Valeu, abraço. Cara, bem na sinceridade, eu não tenho ficado com muita dúvida até o momento, devido a tu ser bem claro no que explica. Sem meias palavras, direto ao ponto. Criei expectativas quando adquiri o curso e até agora tá tudo dentro do esperado e com vários bônus a mais. Até então, perfeito. Inclusive, aproveito pra agradecer todo esse conhecimento por nortear e iluminar um caminho tão escuro que era. Parabéns por todo o empenho e conhecimento digno de sucesso.